Eu não costumo falar sobre notícias nesse canal, mas aconteceu uma coisa que eu preciso falar sobre. O mundo dos videogames está vivendo um momento inusitado. Ao mesmo tempo, nunca se jogou tanto videogame, acabamos de entrar numa nova geração com o Series X e o Playstation 5, e foi justamente nesse momento que aconteceu o maior desastre videogameístico dos últimos tempos, um desastre chamado Cyberpunk. A razão desse vídeo existir é que aconteceu uma coisa que eu jamais esperei que fosse acontecer. A Sony removeu o Cyberpunk da Playstation Store, tipo já era, se quiser comprar não está mais lá. E o Cyberpunk ser removido da Playstation Store é um evento assustador, porque não tem jogo mais hypado que esse. Hype significa grana no bolso, e nunca que a Sony ia abrir mão de uma cascata de dinheiro. Só em um caso de extrema emergência, uma calamidade, um desastre apocalíptico, uma infestação de zumbis, uvas passas e frutas cristalizadas. Mas isso aconteceu. O jogo mais hypado do ano, talvez um dos mais hypados da história dos games, foi colocado a venda tão bugado, mas tão bugado, que o rebote do consumidor foi tão grande, que a Sony achou que levaria a menos prejuízo retirando o jogo da sua loja e devolvendo grana pros compradores. Como que essa situação chegou nesse ponto, não tem apenas um culpado, é a soma de muitas coisas juntas. E na real, eu acho que todo mundo é culpado e vamos por partes. Eu comprei o Cyberpunk com alguns dias de antecedência do lançamento, eu fiz uma pré compra do jogo, algo que eu nunca faço, mas dessa vez eu fiz, porque eu estava muito no hype. Eu sou fascinado pelo tema de realidades alternativas e Cyberpunk me pegou em cheio nessa. Eu sempre falo que esse canal tem uma audiência incrível e eu pude comprar o Cyberpunk graças a um super donate de um inscrito, o Diego Ferrari. Eu paguei preço cheio, não tive acesso antecipado nem nada disso, fui um consumidor comum que se interessou pelo jogo. Nos primeiros segundos de jogo, olha o que aconteceu comigo. E pra ficar claro, essa é a versão do PC e o PC utilizado tem uma configuração topzera. Isso foi nos primeiros segundos de um jogo que vinha sendo anunciado desde maio de 2012. Você não ouviu errado, eu disse 2012 mesmo, 8 anos de desenvolvimento e tem um bug bizarro logo no começo do jogo. Não foi um momento escondido lá pra frente, são os primeiros segundos de gameplay, como é que isso passou no teste de qualidade? Ah e essa é a questão, será que teve teste de qualidade? Ou será que a pressão pra lançar o jogo na janela das festas de fim de ano era muito grande e muito mais importante? E tudo é importante, não tem como abrir mão do controle de qualidade, não tem como abrir mão do dinheiro das vendas. A desenvolvedora do Cyberpunk é a CD Projekt Red, e não é exagero dizer que essa é uma das desenvolvedoras que mais pensa em dar valor pro consumidor nos seus produtos. É uma das mais éticas nesse sentido. O trabalho que ela fez com o mega aclamado Witcher 3 tá aí pra todo mundo ver, e todo o discurso da CD Projekt Red ia nesse sentido. Então por que ela ia arriscar a própria reputação lançando um jogo tão cheio de defeitos que obrigou a Sony a removê-lo da sua loja digital? Afinal outros jogos chegaram ao mercado cheios de bugs e não foram removidos. Sonic de 2006, o Alien Colonial Marines, o Fallout 76, todos jogos desastrosos e nenhum deles foi removido, será que o Cyberpunk tava num estado tão mais deplorável assim? E aí entramos no grande problema do atual estado da indústria dos games. Aquela história que você já está cansado de conhecer, tu lança sim e depois a gente arruma com o patch. E surpresa, nem tudo pode ser arrumado com patch, não existe patch pra reputação. E Cyberpunk foi removido da Playstation Store porque tava destruindo a reputação da Sony também. Porque pensa, um jogo que mal consegue rodar sem crachar no PS4 base, como é que isso passou no controle de qualidade da Sony? Cada jogo da Playstation Store tem que ser aprovado pela Sony pra tá lá. E o que provavelmente rolou foi uma promessa de não esquenta Sony, logo a gente lança um patch pra deixar o jogo rodando mais lisinho que testa com botox. Só que isso não aconteceu. E o jogo no PS4 continua um desastre, detonando a credibilidade da CD Projekt Red e da Sony junto. O jogo saiu da Play Store não porque a Sony é boazinha, mas porque cada ponto de reputação perdido significa dólares perdidos e dinheiro é a única coisa que empresas entendem. Mexeu na carteira delas, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer. Eu acredito que a CD Projekt Red queria fazer o jogo mais ambicioso de todos os tempos. Um jogo tão grande e com tantas possibilidades que nem mesmo com 8 anos de desenvolvimento foi tempo suficiente pro tamanho dessa ambição. Um jogo dessa proporção e pra tantos videogames diferentes. A geração do Play 4 e Xbox One tá terminando, mas é ali que está a grande base instalada dos jogadores. Não há uma coisa que poderia ser ignorada, seria o grosso das vendas. A nova geração tá apenas começando, e pra fazer grana o game teria que alcançar os jogadores da geração passada. E perder as vendas de fim de ano com o natal e tudo mais, eu não tenho dúvidas que seria um desastre financeiro completo também. Também tenho certeza que a chibata tava rolando solta nos devs do jogo, pra conseguir juntar tudo a tempo, nem que fosse com o Sparadrap Band-Aid, o jogo tinha que estar à venda nesse fim de ano de qualquer jeito que fosse. E foi feito exatamente isso, o resultado foi um completo desastre. Em certo momento, a CD Projekt Red se viu em uma encruzilhada. A primeira opção era lançar um jogo em estado deplorável, arriscando perder dinheiro, mas confiando no depois a gente arruma com o patch. A outra opção seria adiar o jogo mais uma vez e ter a certeza que perderia rio de dinheiro. Entre a dúvida de perder dinheiro e a certeza de perder dinheiro, a CD Projekt Red foi pelo caminho da dúvida, e sabe por quê? Porque antes mesmo do lançamento, o game já tinha vendido mais de 8 milhões de cópias. E esse desastre de cybercamp serve pra nós, como consumidores, refletirmos na nossa forma de pensar e agir. 8 milhões de pessoas deram crédito de confiança, pagando antecipadamente e surpresa foram toshiradas. Esse desastre de cyberpunk é culpa nossa também, nós demos a certeza as desenvolvedoras que elas podem entregar o jogo em qualquer estado que nós compramos mesmo assim. Isso é terrível gente, isso é a pior coisa que podemos fazer como consumidores, não tem empresa nesse planeta que merece receber dinheiro adiantado só pela confiança. Essa parte da culpa pelo desastre é nossa, não só pelo cyberpunk, mas por todo jogo de lançamento desastroso e bugado que foi pago adiantadamente. Com isso praticamente garantimos que a mesma situação vai se repetir. Nós criamos esse ciclo vicioso e acostumamos mal demais as desenvolvedoras, e essa situação só vai mudar pra melhor se mudarmos a nossa atitude e pararmos de deixar o hype tomar as decisões de compra. Parte da culpa pelo desastre é nossa sim. Mas a grande culpa, a parte vergonhosa dessa história toda, está do lado de quem faz a prova e permite que os games cheguem ao mercado em um estado lamentável. A parte que a CD Project Red tem nisso é triste, porque faltou transparência, faltou comunicação, faltou ética. Ela conseguiu detonar sua própria reputação, porque ela mais que ninguém sabia do real estado do jogo e lançou mesmo assim, arriscando tudo e confiando no depois a gente arruma com patch. E esse modo de operar de depois arrumar com patch é uma receita para desastre, mas se a gente como consumidor aceita esse tipo de situação, aí fica difícil e é como se a gente pedisse para ser toshirado o tempo todo. Esse foi um vídeo diferente com uma pegada mais séria, mas eu precisava falar gente. Até a próxima, até o próximo vídeo.